Bom pessoal, deputado Lucas Calil, dia 7 de dezembro de 2021, quase 11 da noite, mas faço questão de fazer esse vídeo para desmentir alguns mentirosos e alguns políticos que vivem de mentira, de fake news e de vídeo falso, para tentar enganar a população e para continuar tendo voto, mas comigo não vai funcionar. Estão dizendo por aí que eu apresentei um projeto que congela o ICMS, ou seja, o tributo, o imposto sobre os produtos e até mesmo falando da gasolina, que é isso, pode mexer com você e pode te enganar melhor, mas é uma grande mentira, fizeram uma montagem, pegam um projeto que já existe há muito tempo em Goiás e postam só uma parte que interessa, mas deixaram de postar a verdadeira parte, ou seja, o projeto inteiro e como vocês podem ver aí no artigo 8º, parágrafo 2º, inciso 1º, diz que você pode sim reduzir o ICMS daquilo que você quiser desde que haja compensação de receita. Isso já existe no Brasil todo, não só em Goiás, é uma lei de responsabilidade fiscal, artigo 14, que cobra isso e a lei que a gente fala é a mesma coisa, ou seja, continua podendo sim reduzir o ICMS da mesma forma como sempre foi. Então é isso, só para esclarecer essa fake news que fizeram com o meu nome e obviamente aqueles que estão usando disso serão alvos aí de processos e da nossa parte vai ter toda a dureza que exige e que tem que ter contra mentirosos. Continuamos trabalhando e é isso. Valeu, boa noite.